Música Marquei um dub no carro e fui tão alé Ficou tudo mais certo E os amigos, fiz a missão E a massa tá no brilho Partiu e seja o que Deus quiser De óculos escuros eu vejo o que você não vê As mulherzinha doidona dando bala A plebozada enchendo o futebala E o grave enxergando as luzes de ver Cega Babilônia alucinada dessa geração Mais uma festa alucinada em outra dimensão Seguindo o velho esquivando da estagnação Sem bad trip, nada me abala Abra sua mente e faça sua mala Pobre descrito, aquele que não se aventurar O comandismo é um mal parasitário Juventude perdida é o caralho Eu tenho muito mais pra dizer E nem preciso de muito pra viver na paz Só meu skate é pra ganha e simpatia Pobre de alma é quem vive em harmonia Mantenha o equilíbrio onde eu for Cega Babilônia alucinada em ter geração Dando lugar à luz que vem de cada coração Se curta o outro é o BPM da evolução Sem bad trip, nada me abala Abra sua mente e faça sua mala Sem bad trip, nada me abala Abra sua mente e faça sua mala